O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, relator do julgamento da ação do PSDB contra a chapa vencedora das eleições presidenciais de 2014, concluiu a leitura de seu voto. Ele decidiu pela cassação da chapa presidencial Dilma Rousseff e Michel Temer. Segundo o juiz, houve abuso de poder econômico e político. Desde a terça-feira, o tribunal examina se a reeleição de Dilma e Temer deveria ser invalidada por financiamento ilegal de campanha. Os outros magistrados devem emitir seus votos durante a tarde. Analistas acreditam que Temer vai conseguir salvar o mandato por uma estreita margem de votos, 4 a 3, embora sua situação continue precária devido às acusações de corrupção no caso da JBS. E aí E aí